O pensamento da direita conservadora A origem destes termos se dá no ano de 1789, durante a Revolução Francesa Na época, já na terceira Assembleia, porque a primeira foi a dos notários Depois tivemos a dos Estados Gerais E a Assembleia Nacional Constituinte Havia o presidente da Assembleia E aqueles que sentavam à direita do presidente Eram os que defendiam o rei, a coroa, os nobres Que eram contrários a uma revolução, queriam mudanças sim Mas mudanças mais suaves E aqueles que sentavam à esquerda do presidente da Assembleia Eram os revolucionários Eram contra a coroa, contra o rei, contra os nobres Que queriam a república E a direita era a favor da nobreza, da monarquia Era a área mais conservadora Era formada pelos girondinos Tradicionalmente, o lado direito era considerado um lado nobre Na tradição cristã, o lado direito de Deus é um lugar de honra E também é um lugar de honra quando a mesa Se pegar uma mesa retangular, por exemplo Quem senta à direita, tanto do patriarca, tanto do matriarca Está sentado num lugar de honra na mesa Um lugar reservado para um convidado especial A esquerda, por sua vez É a área mais radical Contrária ao rei, aos nobres E defensora de ideias republicanas Então é assim que esse termo direita E esse termo esquerda Há de surgir dentro do contexto da Revolução Francesa E veja bem É normal que as pessoas busquem os seus pares Às que eles que pensem da mesma forma que eles Então essa separação na Assembleia ocorreu naturalmente As pessoas que defendiam uma determinada posição Tendiam a se sentar próximas àqueles que defendiam a mesma posição Então foi uma separação natural Especialmente quando as discussões começaram a ficar mais violentas Mais agressivas Então você não sentiria bem no meio de uma discussão mais agressiva Defendendo uma ideia no meio de várias pessoas que defendem uma ideia contrária à sua Então houve um agrupamento de pessoas que pensavam da mesma forma Tanto à direita, tanto à esquerda do presidente da Assembleia No contexto da Revolução Francesa A esquerda se mostra como defensora da Revolução Ela quer mudanças mais radicais na ordem estabelecida Se apresenta como mais progressista E defende o fim do poder absoluto do monarca É composta pelos jacobinos E depois, com a liderança de Robespierre A de levar muita gente para a guilhotina Chegando ao final, ele próprio está indo para a guilhotina Então, direita e esquerda, hoje, na atualidade Carece de um consenso sobre o que seja realmente Há várias interpretações, várias definições sobre o que seja direita e esquerda, hoje Em relação a uma definição mais coerente, mais coesa Da mesma forma que as expressões conservador e progressista No entanto, claro que nós podemos falar alguma coisa desses quatro termos Vamos começar que eles são diferentes Da mesma forma que direita é diferente de esquerda Conservador é diferente de progressista E não necessariamente A direita está associada ao conservador e a esquerda ao progressismo São conceitos, todos os quatro conceitos distintos Conceitos aplicados a determinados grupos, sim Grupos sociais E também a conjuntos de ideias É preciso entender que a direita é um conceito distinto de conservador Que é outro conceito Da mesma forma que a esquerda é um conceito distinto do conceito de progressista Podem andar juntos ou não A direita, em particular a direita conservadora Quando eu falo em conservador, eu falo em conservar valores Conservar determinadas coisas que são consideradas importantes Dentro da tradição e da cultura daquele povo Agora é claro que grupos diferentes, povos diferentes Irão fazer escolhas diferentes quanto ao que vamos conservar A tradição de sua cultura local há de variar Porque veja, a cultura da Alemanha é diferente da cultura do Brasil Que vai ser diferente da cultura de um país africano Ou da França, ou de Portugal Então quais valores são realmente tradicionais dentro dessa cultura Historicamente tradicionais que merecem ser conservados O conservadorismo, na atualidade, tem a sua origem em um filósofo e político irlandês Muito importante para entender o conservadorismo moderno Que é o Edmund Burke Nasce em 1729 e vem a falecer no ano de 1797 Escreve um livro, A época da Revolução Francesa Que é Reflexões sobre a Revolução na França Datado de 1790 Inclusive nesse trabalho ele prevê o terror Use inclusive essa expressão Que é a de seguir a Revolução Francesa Como teve várias pessoas que foram para a guilhotina Então ele já prevê que aquilo ali não vai ter bons resultados Mas há outros autores também importantes Dentro deste contexto do conservadorismo Como tal é o caso de Joseph de Mestre E há outros autores na filosofia Não diretamente ligados ao conservadorismo à direita Mas que são lidos São abraçados pelas pessoas Que têm essa mentalidade Que têm essa orientação política e ideológica Então nós vemos o pessoal da área conservadora Lendo Aristóteles, gostando de Aristóteles Gostando de autores presentes na filosofia medieval De Agostinho de Ipona De Tomás de Aquino John Locke David Hume Voltaire E muitos outros A direita conservadora No Brasil E eu diria até no mundo ocidental E aqui quando eu falo em mundo ocidental Eu me refiro em particular Aqui a América do Norte Estados Unidos e Canadá Ou a Europa Ou aqui a nossa América Latina Então se eu pegar essa referência Então eu posso dizer que a direita conservadora Ela teria como base A doutrina cristã Seja esta proveniente do catolicismo Ou do protestantismo E também políticas liberais A direita conservadora Ela tem muitos autores E ideias diversas Ideias variantes Cada autor tem a sua concepção de mundo E de como deveria ser o conservadorismo E como deveria ser a questão política e econômica É difícil a identificação de um único e coeso Posicionamento político Há divergências dentro do movimento Da direita conservadora Mas o foco Será a preservação da ordem política Da justiça E da liberdade individual A defesa das instituições tradicionais E aí o que vamos entender por instituições tradicionais É no caso da família A religião cristã E também da comunidade Os valores presentes naquela comunidade E claro Também dentro dessa esfera Do foco Desse movimento Nós temos a rejeição Das ideias De uma revolução Então a ideia de uma revolução Não Isso aí fica de lado Gente Se você está gostando Deixe o seu comentário Se inscreva no canal A direita conservadora Há de rejeitar mudanças abruptas Ela não rejeita Toda e qualquer mudança Mas ela não quer romper Com a continuidade E estabilidade das instituições Não A direita conservadora Ela mantém uma postura política De oposição à esquerda Chamada progressista A direita conservadora Há de priorizar alguns valores Como Por exemplo A liberdade A liberdade É um valor essencial Para a direita conservadora E aí nós temos A liberdade política A liberdade religiosa A liberdade econômica E por aí vai Também São Valores Que devem ser priorizados A ordem A moral A preservação da sociedade Com seus valores tradicionais Como citei alguns ainda há pouco E nós temos A crença No Deus cristão Lembra que eu falei Que o cristianismo É muito importante Dentro desse movimento No mundo ocidental Então A crença De uma moral Transcendente Porque essa moral É vinculada A religião cristã Daí era ser transcendente E nós temos A valorização Da diversidade E do individualismo Nós temos Uma rejeição De doutrinas Que propõe Uma sociedade Onde prevaleça A total igualdade Não Nada de igualitarismo Nós vamos defender O individualismo Não é o coletivismo Sim O indivíduo As pessoas Não são iguais As pessoas Fazem As suas escolhas Que irão Definir Os rumos De suas vidas Por causa disso Há também Uma valorização Da meritocracia No tocante A igualdade A igualdade Dentro desse movimento É baseada Na igualdade De todos Na esfera Política E jurídica E com relação A desigualdade Na sociedade Esta É entendida Como fruto De escolhas Pessoais E também De diferenças Individuais Então Há uma defesa Do individualismo Se mostra Contrário Ao coletivismo Há uma defesa Da propriedade Privada E a liberdade Nesse tocante Da propriedade Privada E Associada A liberdade Se entende Que a liberdade Está associada A posse Dos meios Necessários A sua Sobrevivência Há uma Defesa Da economia De mercado Livre Há também A defesa Da abertura De mercado De capital Internacional Se defende Também A proteção Da cultura E da identidade Nacional Há uma defesa Do nacionalismo E agora Não há um consenso Sobre a maior Ou a menor Integração Ou a maior Ou a menor Intervenção Do Estado Na economia Aí vai depender De cada grupo De cada pensador E só de variar Um pouco Agora No geral Nós podemos Afirmar Que predomina O pragmatismo Ou seja É uma doutrina Que se adapta Às circunstâncias Históricas Do momento Há uma predominância Do pragmatismo E há uma defesa Sim Do liberalismo Econômico Como também Há uma defesa De um Estado Não intervencionista Na economia No Brasil Hoje Nós temos Os evangélicos Assumindo a frente Desse movimento Inclusive Ocupando um espaço Que há décadas Atrás Era ocupado Pelos católicos Aqui no nosso país Há também Uma defesa De valores Tradicionais E contrários A mudanças Radicais Veja O movimento Não é contrário A mudanças Ele é contrário A mudanças Abruptas Mudanças Radicais Contrário A uma revolução Dentro desse movimento Da direita Conservadora Não nos é possível Afirmar Que toda igualdade É justa Do mesmo modo Que também não é possível Afirmar Que toda desigualdade É injusta Seus adeptos Também se mostram Contrários A um sistema De cotas Não O que deve prevalecer É a igualdade Perante a política E perante A legislação Então uma igualdade Política E jurídica Igualdade Entre todos Mas nada De sistema de cotas Que venha a favorecer Um grupo Em detrimento De outro grupo A lei Deve tratar A todos Do mesmo modo Sem discriminar Ou favorecer A pessoas Isoladas Ou a grupos Sociais Sejam estes Majoritários Ou minoritários Basta A igualdade Política Jurídica Para todos Os membros Da sociedade E do Estado A direita Conservadora Possui consciência Da herança Cultural De seu povo Da história De sua nação E luta Esse movimento Eles lutam Contra as ameaças Que percebem Esta mesma Herança Não são contrários A mudança Por favor Em momento algum Eles são contrários A mudança Eu venho falando O tempo todo São contrários A mudança sim Mas quando essa É radical Ela é abrupta Ela é rápida demais Mudanças naturais Preservando os valores Da nação Os valores Daquele povo São aceitos Há um temor Da perda De identidade cultural Isso é muito forte E o que se entende Por identidade cultural De um povo É o que faz com que As pessoas permaneçam juntas Formando um único povo Uma única nação Uma comunidade E que ameaças São essas A essa identidade Cultural Aí vai variar muito De região para região Quer dizer Na França Você vai ter uma visão Diferente da do Brasil Nos Estados Unidos Outra Exemplo A migração A migração É vista como ameaça Porque vem muita gente De fora Com outros valores Outras religiões Que podem influenciar Mudanças radicais Dentro daquele povo Agora Essa questão da migração Não é tão presente No Brasil Mas está muito presente Na Europa E nos Estados Unidos Na América Na Europa Você tem muita gente Inclusive de Religião diferente Do islamismo Que vem para a Europa Trazendo seus valores Culturais Inclusive No caso das mulheres O uso da burca Que serve isso na França Isso causa problemas Então a migração É visto como Uma ameaça Em alguns países Dificuldades econômicas Podem ser vistas Também como ameaças Em algumas regiões E países Também a perda Do espaço dado A religião Na vida social No caso A religião cristã A educação De má qualidade E nessa questão Da educação Nós temos também Vendo como ameaça A tendência Dessa educação Favorecer Determinados grupos Ideológicos Ou seja Eu vou adestrar As pessoas Eu vou pegar Essa educação Não para mostrar Uma visão ampla Um panorama Do que é a história A sociedade Os nossos valores Não E sim Para converter Essas crianças Essas pessoas Que estão sendo educadas Para uma determinada Linha ideológica Então isso pode ser visto Como uma ameaça sim Gente Em linhas gerais Essa é A direita conservadora Espero ter deixado claro Que há de variar De pensador Para pensador Exemplo Abortamento É uma bandeira Tradicionalmente Da Esquerda progressista Aqui no nosso país No entanto Nós vamos encontrar Autores Importantes Famosos Dentro do que nós Podemos chamar De direita conservadora Que vão defender O abortamento Sim Porque veja Dentro do liberalismo Eu tenho liberdade Para fazer tudo Enquanto indivíduo O Estado Não deve se intrometer Então A mulher Teria sim O direito De fazer a escolha Pelo abortamento Então Há autores Que vão defender A liberdade De escolha Jurídica Política E outros Já pegando Uma vertente Mais forte Do cristianismo Seja católico Ou protestante Que vão se mostrar Prenamente contrários A legalização E a liberação Do abortamento Para as mulheres E todos Estão juntos Dentro da direita Conservadora Então Há mudanças Eu procurei Dar uma visão geral Um panorama Orgânico Do que seja isso Mas não é possível Afirmar Olha É assim É assado Porque não se trata De um pensador E sim de uma multiplicidade De pensadores Se trata mais De uma orientação Política De um direcionamento De um rumo A ser dado A um conjunto De ideias Pesquisas E um direcionamento Político Também Gente Espero que vocês Tenham gostado Deixe o seu comentário Se inscreve no canal Muito obrigado Por a presença Até aqui Valeu mesmo Até mais Até mais